Chega junto para o Minuto Cubatão de hoje. A prova de linguagens do Enem é extensa, né? Então nós vamos te ajudar. Para lidar com um grande número de textos na prova, pratique a leitura dinâmica. Concentre-se nas palavras-chave e nos tópicos principais de cada parágrafo. Além disso, familiarize-se com diferentes tipos de textos, como narrativas, poemas e textos jornalísticos. Com essas técnicas, você vai ganhar tempo e entender melhor os textos. E hoje, a Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela do Bolsa Família para os beneficiários do final zero do NIS, número de inscrição social. O valor mínimo é de R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 684,27. Os pagamentos se iniciaram no dia 17 e vão se encerrar hoje. Até o próximo Minuto!